Pois se nós formos analisar aquilo que o Estadão chamou de balanção do presidente Lula, vamos verificar que a seleção de mentiras bate longe à reunião de verdades que se procurou nesse documento denominado de balanço e que foi lançado em meio a uma apoteose dos áulicos que compareceram para aplaudir e beijar a mão do presidente que deixa a sua função. E ele não se conformou ainda com o que teve de divulgação e o que tem de popularidade. Os institutos revelam aí uma popularidade sem precedentes, há controvérsias em relação aos números, até porque os eleitores manifestaram-se de forma diferente, quase 80 milhões de eleitores não acompanharam a orientação do presidente da República e não votaram na candidata que escolheu. Mas, de qualquer forma, ostenta o presidente, segundo os institutos de pesquisa de opinião pública, índices de popularidade sem precedentes, mas isso não o satisfaz e ele continua atacando a imprensa. Ataca a imprensa e o Estadão até faz esta referência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um ingrato, acusa a imprensa de não relatar os inúmeros feitos sem precedentes do seu governo, ou de não relatá-los como gostaria, em embevecida manchete favorável. O que ele faz, então? Obrigado. Obrigado.